Música Para o negro, grande Gilson Josefino, e é fechamento, amigo, a bola volta, vem agora para o ataque do Flamengo, Pulgar entregou para o gestionário, para isso o Lucas, a pedida do aguarda! Gol! Gol do Flamengo! É do Mengão, queridão do coração, com emoção de montão, do Flamengo, do asfalto, do povo, de Deus e do povo, e do meu coração, com o Pedro em campo, não tem pra cara em branco! Gol! Jala, 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 palmeiras, com o barato bom, barato bom, é do Mengão, vestido pro negro não tem pra ninguém! Gol do Flamengo, barato bom, é do Mengão! Gol do Flamengo, barato bom, é do Mengão! Esse é mais do que gol, é golaço! É uma jogada de garga de raça, um gol com a cara do Cimento CSN, Cimento CSN é mais do que forte, é fortasso! Gol do Flamengo, o Corotome no Maraca, a placa da coragem! Gol do Flamengo, vai bem, obrigado, tem um Pedro, ele, 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 sempre ele, sempre ele! Pedro com o Pedro em campo, não tem placa em branco! Mengão, queridão, tem um! Gol do Flamengo, zerinho! Que alegria A galera festeja no Maraca Sérgio Guimarães, vem comigo Vem comigo festejar Vem sim, garotão Porque esse é gol de G De Gerson É, você costuma falar que não são Todos, Gerson Gênio, Gerson com G Ele é inacreditável Ele cantou a pedra para o Luiz Araújo E disse, recebe Faz o cruzamento Meia esquerda Para o meio da área, Pedro Do jeito que veio Estilo matador Centro avante para ganhar o prêmio De melhor jogador Artilheiro e atividade Meteu no fundo Saiu com o abraço Ritmo veloz do ataque Ritmo para o negro 1 a 0 Que alegria da nação Garotão Abre a agenda aí No plantão Tupi Você Vinícius Gama O terceiro do Pedro E também do Flamengo Na Copa do Brasil Agora 222 Tem a competição Informando o time Para o zagueiro do Palmeiras Chega cortando Tira Caio Paulista Atrasa da linha de zaga Volta a bola Fica para Gustavo Gomes de novo Aqui Tupi Tem o Tupi Bet nacional Vem profetizar na Bet do Brasil Nos diversos campeonatos Pelo mundo Flamengo rouba a bola Vem por intermédio Do garotaço Que é o Pedro Com o Pedro em campo Não tem placar em branco 2 a 0 O goleiro Meteu na frente Soltou a bola Aí o Tupi Entrou na área Falta Atira Vai Gol 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 Do Flamengo É do Lengão Que voltou Que voltou É o segundo gol Galera Aos 27 27 minutos Da etapa complementar O toque magistral O Luiz Araújo Invadiu Na saída Do goleiro Bateu Bola forte No cantíssimo Bota na rede Bota a galera No alto Luiz Araújo É o segundo gol Do Flamengo Pode ser o gol Da vaga A vantagem é grande Agora Mete dois na frente Flamengo Do asfalto Do morro De Deus E do povo E do meu coração Vestirrubro negro Não tem pra ninguém Jala 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 Palmeiras Barato bom Barato bom Mas o Mengão O Coru Come Do Maraca O placar agora Grande E Mengão Queridão Vai bem Obrigado Flamengo Tem dois Pedro e Luiz Araújo Zerinho Esse é mais do que gol É golaço É uma jogada De garra De vibração Gol Com a cara Do cimento Do cimento CSN Cimento CSN Mais do que forte É Fortasso Sérgio Guimarães Fortasso É o Mengão Da nação O trabalho Do Pedro Foi sensacional Na intermediária Ele tem calma Pra ver Quem tava chegando O lance Todo Para Dela Cruz Dela Cruz Recebe E chega Pro Luiz Araújo Que tá entrando Na grande área E fala Faz Faz Ele fez No canto oposto Do Everton Quem tem Gerson Quem tem Dela Cruz No meio O campo Tem meio Gol 2 a 0 Para o Mengão Garotão É a alegria A festa Da galera Mengão 2 a 0 Agenda no plantão Tupi Vinícius Vemindo o primeiro gol Do Luiz Araújo O quarto do Flamengo Na Copa do Brasil E no Antônio